Ah, errou, 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 ele passou pra direita, cara. É mesmo, aquele ali é um cara, né? Sim, porra. Ai, gente, que bosta a gente joga, me esqueço. Cê só quer um guia, cara. Achei que é um passarinho, alguma coisa, velho. Puta que pariu, mano. Ai, fodeu. Restam 30 segundos. Restam um inimigo. Minus. Tá se achando? Nossa, eu jogei demais, Pets. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Por que esse puto tá na minha posição, mano? Eu quero ser 3 barra 2, mano. Meu Deus. Já põe uma carta. Não ocupa-se o meu pensamento te afronta. Crie o respect a pena o que eu consegui montar. É. Filme comigo, já tá mais queimado que ponta. Quem tentar se meter na minha vida respondu que não é... Vira da minha tela ou da duzão? Tem que ver. Meu Deus, olha onde vai me dar. O que tu tá fazendo aí, porra? Caralho, homem! Já meti direito, porra! Anabê! É, já volto, cacete! Ah, tu morreu aí, tu! Calma não, velho. Uma rodada antes da volta. Oi, cara. Todas da tarde. Calma, irmão. Tem que correr, irmão. Tem que correr. Tá os dois aqui, tá os dois aqui. Vê. E aí, quer dar uma mancada, irmão? Como é que você vai treinar? Que aí, vai, você me treina. Tá bom, então. Pula aí. Pô, tu me fodeu aí, irmãozão. Meu Deus do céu, tu não deu um tiro. Vamos pegar eles lá na base, pede. Que hora, velho? Qual é a das duas? Essa, né? Uh! É, essa aí, velho. Isso que eu dei vacilo. Você queria a melhor ligar! Ciiiiiiiiiii Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Brincadeiro de compromisso, oh oh oh. Estão ferrando de sumiço, oh oh oh. Meu, daí eu errei tu. 120 nescai. Mitellone, minitellone. É B e B. Vai, 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 brilho, 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 brilho.